Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você sobre tapioca e ganho de massa muscular. Quando consumir? Como consumir? Será que ela é indicada no pré-treino, no pós-treino? Como fazer da melhor forma para esses dois momentos? Fica comigo até o final, que você não vai querer perder. Antes de mais nada, se você é novo, seja bem-vindo. Se inscreve no canal, ative o sininho. Aqui tem vídeo novo todos os dias, você não vai querer perder. Se você conhece alguém que tem essa dúvida ou que vai gostar desse conteúdo, compartilhe esse vídeo. Vamos juntos aí você ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu mais quero aqui com o canal. Muitas pessoas falam, Patrícia, fala mais da tapioca, da massa muscular... Será que ela cabe para quem quer ganhar massa muscular? Em qual horário? Será que eu uso ela no pré-treino, no pós-treino? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso agora. A tapioca é super comum no Brasil, já há muito tempo usada no Nordeste, no Norte, mais de uns 5, 7 anos para cá, desceu mais, não é, para o Centro-Oeste, Sul-Sudeste, e virou uma supermoda, porque é muito prático de você fazer a goma de tapioca em casa, só hidratar o polvilho, fazer aquela tapioquinha em casa, a crepioca, e muitas pessoas adoraram a praticidade, não tem glúten. Então, falam, ah, vou acrescentar isso mais no meu dia a dia, quero consumir um alimento mais saudável, a gente tem que lembrar, entretanto, que você comparar tapioca, farinha de tapioca, goma de tapioca, não é, na verdade, que é o que a gente usa para fazer aquela tapioca que eu estou falando aqui para vocês, que a gente chama de tapioca-tapioca, mas aquele crepezinho, não é, na frigideira, aquela massinha torradinha, que não é tão torradinha, não é, que fica mais elasticazinha, sei o que é bom da tapioca. A gente tem que comparar isso, quando a gente olha para isso, a gente tem que pensar em uma batata branca, e tem que lembrar que a tapioca tem mais carboidrato do que a própria batata, ou seja, ela é carboidrato puro, de alto índice glicêmico, não tem fibra, praticamente, não tem proteína, praticamente, não tem gordura, então, é tipo, não é, carboidrato puro mesmo, que vai entrar muito rápido na sua corrente sanguínea e vai sim dar um pico de insulina. Mas é isso que você quer realmente, se você acabou de treinar no nosso pós-treino, eu já falei mais para vocês em outros vídeos, eu tenho muitos vídeos falando sobre o que comer no pré e no pós-treino, enfim, vou deixar todos eles aqui embaixo na descrição para você, se você, por acaso, aqui é novo no canal, a descrição eu estou falando com você, tem o nome do vídeo, uma setinha para baixo, você clica ali que eu vou botar vários links para você. Mas, no pós-treino, o que a gente precisa, necessariamente, para ter uma boa reflexão e para ter uma boa construção muscular, se você acabou de ser exercício de força, de hipertrofia, do que que você precisa, quais são os substratos? Carboidrato de alto índice glicêmico, oba, então, tapioca super tem a ver, e proteína de alto valor biológico, como é que a gente consegue casar isso de uma forma barata, fácil e tranquila? É proteína de alto valor biológico, claro, de ovo com tapioca, então você pode fazer uma crepioca só com a clara do ovo, se quiser botar um salzinho, um orégano, um temperinho assim, pode ser sem problema. E você pode fazer ele na frigideira, ótimo, ou então você faz a tapioca normal e recheia com o ovo cozido, ou a clara do ovo mexido, mas aí é só a clara, tá? A gema você separa para outro momento, porque nesse horário não é tão interessante. Eu até tenho um vídeo falando mais sobre ovo no pós-treino, se você quiser saber mais detalhes sobre isso, eu vou deixar aqui embaixo na descrição também. Agora, tirando esse horário do pós-treino, que é o horário que a gente tem que ter pico de insulina para ter construção muscular, todos os outros horários, o interessante é que a gente dê uma equilibrada nessa tapioca, porque você já viu que ela é carboidrato puro e vai dar pico de insulina. E se a gente fica fazendo isso ao longo do dia, fora do horário do pós-treino, a gente vai ter, pode acabar vindo a ter resistência insulínica, acúmulo de gordura abdominal, então, não é? O que você quer? Você quer ganhar massa muscular, então, tanto para o pré-treino, tanto como para o café da manhã, para o lanche da tarde, para a noite, o ideal é que você consuma a tapioca aliada a uma proteína, pode ser um peito de frango, pode ser um ovo inteiro cozido mais uma vez, pode ser atum, pode ser o que você quiser realmente, proteína vegetal, eu tenho uma lista aqui no canal de boas proteínas veganas, você pode acrescentar, vou deixar essa lista aqui embaixo também. E aí, se você puder acrescentar mais fibra, ou chia na própria massa dela, ou linhaça, enfim, se você quiser acrescentar uma salada por cima, fechá-la com uma saladinha com azeite, aí você acrescenta a fibra da salada e mais o azeite, a gordura boa para lentificar essa absorção desse carboidrato, tudo o que você puder adicionar de saudável, abacate, para lentificar o índice glicêmico, ou seja, gorduras boas, proteína de alto valor biológico, ou fibras, vai ajudar a melhorar a composição nutricional dessa refeição que é a base de tapioca. Por outro lado, se você faz isso no seu país treino, acrescenta tudo isso, vai lentificar a absorção do carboidrato, vai lentificar a absorção da proteína, não vai dar o pico de insulina que você precisava para carrear os aminoácidos para dentro do tecido muscular, para fazer a construção muscular, e você vai perder um pouco essa janela que é interessante. Eu dei o exemplo da clara do ovo cozido, com a tapioca pura, mas você também pode usar como recheio frango desfiado, cozidinho desfiado, carne moída, refogadinha só, com pouca gordura, ou até mesmo um atum, mas sempre lembre que quanto mais gordura tiver a carne que você consumiu, mais lenta vai ser a absorção. Por isso que eu falei do ovo, porque o ovo é proteína pura mesmo. Eu tenho aqui no canal também algumas receitas com tapioca, vídeos sobre crepioca, explicando mais como preparar, vídeos fazendo, vou deixar todos aqui embaixo, na descrição, para te ajudar. Me conta então, você sabia dessa questão da tapioca, você ficou surpreso com alguma dessas informações? Como você costuma fazer a sua tapioca aí em casa, tem alguma receita especial? Compartilha com a gente, vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Se inscreve no canal, ativa o sininho, eu tenho vídeo novo todos os dias, você não vai querer perder boa forma, saúde, nutrição, muita dica e muita receita legal. E dá a sua curtida também, está? Porque isso me ajuda muito. Até a próxima, tchau, tchau.